A gente volta agora com notícia, motorista bêbado faz zigue-zague na rodovia, imagem na tela, por favor. Imagens feitas por um policial que estava de folga, vindo de Caldas Novas. Deixa eu conversar então com o Major Silvio Antônio Júnior, que fez as imagens. Tudo bem? Seja bem-vindo, meu amigo. Boa noite, Silvio. Boa noite a todos os telespectadores da Rede Record. Ô, Major, eu sei que tem a postura, né, de um oficial ali, mas na hora que você presencia isso, passa tanta coisa na cabeça. Eu acredito que até mesmo trabalhando no combate à criminalidade, essa questão de um acidente, vocês estão até preparados para poder ajudar no socorro. Dá uma revolta, né? Isso, Silvio. Nós ficamos revoltados com situações como essa, né, porque nós colocamos no lugar daquelas inúmeras vítimas que já tiveram já vidas de familiares ceifadas, né, por situações imprudentes como essa, que nós conseguimos flagrar na data de ontem. Ou também, talvez até pessoas que ficaram com algum tipo de deficiência, né, sendo vítimas de pessoas irresponsáveis que ingeriram bebida alcoólica e saíram para as ruas aí cometendo qualquer, todo tipo de infrações e colocando em risco pessoas inocentes. Ô, Major, na imagem que eu percebo, tem uma cronologia ali, né, um tempo. A gente pega essa imagem quando o senhor começa a presenciar o zigue-zague, percebe que o cara está bêbado e na hora que ele é parado já está um pouquinho escurecendo. Quanto tempo o senhor acompanhou esse motorista e de que forma o senhor fez a abordagem a ele? Na verdade, Silvio, eu estava voltando à cidade de Caldas Novas quando eu entrei ali na GA147, próxima à cidade de Piracanjuba. Esse veículo, ele entrou de maneira abrupta, ele saiu de uma estrada vicinal, ele entrou na GA147 e nós começamos a verificar que ele fazia zigue-zague aí pela rodovia. Ora ele ia para o acostamento, ora ele ia para a pista no sentido contrário. E eu ficando receoso, porque eu estava junto com a minha família no carro, junto com familiares, com amigos, eu ficando receoso de ultrapassar aquele veículo, eu comecei a fazer sinal de luz para os veículos que vinham em sentido contrário, liguei o pisca-alerta, buzinei também para alertar os veículos que vinham em sentido contrário. Porque em vários momentos ele chegou a invadir a pista contrária e por diversas vezes quase colidiu frontalmente com outros veículos que vinham em sentido contrário. Mas logo à frente eu percebi que teria um trevo, mas logo à frente, que é justamente o trevo que dá acesso à GO020, ali próximo à Bela Vista. Foi nesse momento que eu tive a oportunidade, o indivíduo diminuiu a velocidade do veículo, então eu consegui emparear com ele e já de maneira rápida desci do meu veículo, identifiquei como policial, desliguei o veículo dele, tomei a chave e falei para ele que ele não iria conduzir mais o veículo estando naquela próxima... Major do céu, ele estava caindo, ele não estava conseguindo, a perna dele chegava a estar cambaleando ali, meu irmão? Isso mesmo, ele estava visivelmente embriagado, ele estava com uma passageira do lado, que a passageira inclusive também estava dormindo e apresentava também estar com sintomas de embriaguez. Então, era situação realmente lamentável, que caso eu não tivesse intervido nessa situação, eu tenho muito receio que teria acontecido coisa pior. Uma mudança na lei agora muito recente, questão de semanas, deixou claro que motoristas que não queiram, claro, o senhor não tinha o bafômetro junto com o senhor, o senhor estava inclusive a paisana, de folga, com a sua família. Mas o motorista que se recusa atualmente a fazer o bafômetro, ele pode ser penalizado pela lei mesmo, uma lei federal. Nesse caso, ele conversou, ele falou que tinha bebido mesmo, ele falou o que para o senhor? Na verdade, no primeiro momento, ela até resistiu, alegava, não falava coisa com coisa, mas alegava que estava bem, que queria continuar a viagem mesmo assim, mesmo estando naquela situação, falava que queria continuar a viagem mesmo assim, só que eu também estava numa situação difícil, porque primeiro que eu estava com meus familiares, já estava escurecendo, começou a escurecer justamente naquele momento. Naquele local onde foi feita a intervenção, não tinha sinal de celular, então não tinha nem como eu acessar o apoio da polícia militar, para que ela fosse para me apoiar, então realmente uma situação muito difícil. Mas eu, Silvia, naquele momento, eu lembrei do juramento que todos nós policiais militares fazemos quando entramos na corporação, de agirmos mesmo com risco da própria vida, para garantir a segurança da comunidade. Não só eu, mas com todos os policiais, praticamente todos os dias agem evitando, em horário de folga, agem evitando furtos, homicídios, roubos. Por quê? Porque justamente nós fizemos esse juramento que para nós é sagrado. E vamos falar a verdade, Major, o senhor numa rodovia, com a sua família, com seus amigos, se algo acontecesse de ruim, talvez nós nem saberíamos se esse homem fugisse do local. Então, que bom que o senhor teve a seriedade como policial e conseguiu defender as pessoas que estavam nessa rodovia e a sua família também. Muito obrigada pela sua entrevista, meu amigo. Muito obrigado pelo espaço aí. A polícia militar fica à disposição de toda a comunidade goiana. Ele foi preso, só para a gente encerrar, o que aconteceu com ele? Ele foi conduzido para a delegacia, foi qualificado e, posteriormente, ele vai responder na justiça pelo provável crime que cometeu. Parabéns, parabéns pela sua atitude, parabéns de verdade. Parabéns, parabéns pela sua família.